Olá, bom dia, eu sou Carla Bati, hoje é quinta-feira, 23 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Câmara aprova a medida provisória da reforma administrativa e devolve COAP para o Ministério da Economia. Senado confirma a abertura do setor aéreo para o capital estrangeiro. Presidente Bolsonaro recebe homenagem na Embaixada de Israel. E atenção estudantes, consulta para vagas do SISU vai estar disponível a partir de hoje. E hoje também termina o prazo para o pagamento da taxa do Enem. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A Câmara aprovou ontem à noite o texto base da medida provisória da reforma administrativa. O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, voltou para o Ministério da Economia. A repórter Selma Dias acompanha esse assunto e conversa agora com a gente. Oi, Selma, bom dia para você. Foi um dia bem movimentado, cheio de idas e vindas, né? Isso mesmo, bom dia a você e a todos. Olha, a Câmara aprovou o texto base, mas ainda tem dois destaques pendentes que precisam ser analisados hoje numa sessão extraordinária. Um desses destaques trata da competência dos auditores fiscais da Receita Federal. Mas pelo que foi aprovado, a gente já consegue visualizar aí um desenho da administração federal. Nenhum ministério foi recriado. Portanto, as 22 pastas pensadas inicialmente pelo governo foram mantidas. Entre as mudanças, eu cito ali, por exemplo, a volta do COAF para o Ministério da Economia. Então, com isso, as investigações de crimes relacionados à lavagem de dinheiro, que é competência desse órgão, fica então desvinculada da pasta da Justiça. A FUNAI e a demarcação de terras indígenas, isso aí vai voltar para o Ministério da Justiça. E o Senado autorizou ontem a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas sediadas no Brasil e garantiu também a gratuidade para o despacho de bagagens em voos nacionais e internacionais. Por fim, a CCJ da Câmara autorizou a tramitação da reforma tributária, que substitui cinco impostos por um único tributo, seria o IBS, o Imposto Sob Operações Com Bens e Serviços. É isso, Carla. Eu volto com você. Obrigada, então, por esse resumão. Bom trabalho aí para você. O governo anunciou que não vai fazer bloqueio temporário de recursos para nenhum ministério. Educação e meio ambiente terão mais verba. A cada dois meses, o governo apresenta o relatório com orientações para execução do orçamento. Dependendo dos números, bloqueia ou libera recursos para cumprir a meta fiscal e o teto de gastos federais. Segundo o Ministério da Economia, com a atual situação econômica e fiscal do país, a previsão de crescimento será menor do que o esperado, de 1,6%. Com o crescimento menor, a arrecadação também reduz. Mas, desta vez, o governo anunciou que não haverá contingenciamento para nenhum ministério. Isso porque serão utilizadas verbas de uma reserva de emergência existente para recompor as contas dos ministérios da Educação e do Meio Ambiente. Nós não teremos contingenciamento adicional para nenhum órgão do Poder Executivo. E nós estamos mantendo os limites orçamentários atuais dos ministérios do Poder Executivo, trazendo uma recomposição para o MEC e o MMA nessa magnitude. 1,6 bilhão aproximadamente para o MEC e 56,6 milhões para o MMA. O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, em Capanema, no Paraná. Ontem à noite, ele foi homenageado na Embaixada de Israel. O presidente Jair Bolsonaro foi homenageado com a medalha Jerusalém de Ouro, além de outros brasileiros cristãos judeus com papel relevante na sociedade. Houve até uma saudação especial do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que gravou um vídeo. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que o Brasil tem muito o que aprender com Israel e destacou os acordos que foram firmados na viagem que fez em março ao país. Foram assinados diversos acordos de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, defesa, saúde e serviços aéreos. Temos muito a aprender. Nós também temos muito a oferecer a Israel. E além dos acordos, firmamos parcerias. Para que? Com a tecnologia deles, num primeiro momento. Com as nossas riquezas minerais e também no tocante à biodiversidade. Possamos desenvolver tudo isso para o bem dos nossos povos. Brasil e Israel são parceiros comerciais ativos. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países movimentaram 1 bilhão 490 milhões de dólares. O Brasil é uma potência, grande potência, que pode ajudar o mundo e também pode receber a troca disso. E o vice-presidente Hamilton Mourão, que está em viagem oficial à China, teve mais um dia movimentado. Nessa quarta-feira, além de reuniões para promover o mercado brasileiro, ele foi conhecer a muralha da China. O vice-presidente percorreu torres e passarelas do monumento considerado uma das grandes maravilhas do mundo. Em seguida, Mourão presidiu a sessão de encerramento do simpósio em comemoração aos 15 anos do Conselho Empresarial Brasil e China. O vice-presidente também participou de um evento do Brazilian Beef, um projeto que tem a meta de promover a carne brasileira no exterior e ampliar as exportações de carne bovina para o mercado chinês. Todos no mundo inteiro almejam que possamos viver com uma relação de benefício mútuo e onde todos tenham oportunidade de fazer bons negócios. E esse recado agora é para os estudantes. Termina hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago. Oi, Alessandra, bom dia. Bom dia, Carla. Pois é, o prazo para pagar a taxa de inscrição termina hoje. O valor é de R$ 85 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Lembrando que a inscrição só é confirmada após o pagamento da taxa. Quem teve direito à isenção da taxa e fez a inscrição no prazo tem a participação garantida. As inscrições do Enem foram encerradas na última sexta-feira com mais de 6 milhões e 300 mil pessoas. As provas serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro, Carla. Começa a consulta para vagas do SISU, né? Isso, é isso mesmo. Os estudantes que fizeram o Enem do ano passado podem consultar a partir de hoje as instituições e as vagas para concorrer na rodada de junho do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Essas vagas se referem ao segundo semestre de 2019. As inscrições mesmo só começam no dia 4 de junho e vão até o dia 7. O aluno cadastra sua nota no Enem e aguarda para ver se conseguiu ser classificado dentro da sua opção. Somente no dia 7 de junho é que sai a classificação final. A aprovação é baseada no número de vagas e total de inscritos, Carla. Tá certo, muito obrigada, Alessandra, pelas suas informações. E um alerta para quem gosta de misturar bebida e direção. A Polícia Rodoviária Federal está colocando em funcionamento um equipamento que identifica o consumo de bebida alcoólica apenas pela proximidade. Quem detalha melhor para a gente é o repórter Dimas Soud, lá de São Paulo. Dimas, bom dia para você. Essa tecnologia já começou a ser usada por aí no estado de São Paulo? Bom dia, Carla, para você. Bom dia para todo mundo. Já está sendo usado aqui em São Paulo, sim. A Polícia Rodoviária já usava esse equipamento em alguns estados, mas a partir de hoje já passa a ser usado em todo o país. Inclusive, aqui na rodovia Regis Bittencourt, aqui em São Paulo, é realizada agora uma ação com esse equipamento sentido Paraná. O equipamento está ali, está na mão do policial, esse equipamento amarelo. Ele emite uma luz laser, um laser semelhante a um leitor de código de barras, que é apontado na direção dos motoristas. Se a luz verde acende, indica que o motorista está sóbrio e aí ele continua a viagem. Mas se acender a luz vermelha, é porque o motorista ingeriu bebida alcoólica e aí, nesse caso, o motorista é abordado de uma forma mais detalhada. A grande vantagem desse método é a rapidez na ação da polícia. Com o bafômetro tradicional, são necessários cinco minutos para verificar cada motorista. Já com esse novo equipamento, é possível fazer três abordagens por minuto. E lembrando, Carla, que o motorista que for pego dirigindo embriagado, tem a carteira de habilitação recolhida, paga multa de mais de R$ 2.900 e ainda pode responder criminalmente na Justiça. Obrigada pelas suas informações. É uma brincadeira bem salgada, né? Obrigada. Combate ao desmatamento na Amazônia. Nossa equipe acompanhou uma ação de agentes do Ibama em Santarém, no Pará. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. Os 35 agentes do Ibama e 25 da Polícia Militar Ambiental do Pará saem para combater o desmatamento ilegal da Amazônia. Os motores dos helicópteros são acionados e tem início a operação. De Santarém até o local da ação, quase uma hora e meia de voo, na maioria do tempo, sobre a mata fechada da Amazônia. De repente, avistamos uma clareira. Nesse momento, a gente sobrevoou uma área de reserva indígena. Foi aqui que a equipe do Ibama localizou um acampamento, onde é realizado um desmatamento ilegal aqui na região. Quem estava no local fugiu por causa da fiscalização. Deixaram para trás lonas, marcas de pneu na estrada, que também foi aberta ilegalmente. Pousamos próximo dali. Fomos até uma madeireira. No local, foram apreendidos pelo menos 2 mil metros cúbicos de madeira. Infelizmente, nós temos aí uma associação criminosa trabalhando para exploração ilícita de madeira e se lucupretando disso, trazendo só proveito próprio. Todo esse trabalho só foi possível graças às imagens coletadas por satélites e ao apoio do Exército Brasileiro. Essas imagens me possibilitam também analisar os planos de manejo, ou seja, os locais de onde essas madeiras, ou essas árvores que se tornam madeiras, sairiam. Tudo para ajudar a manter em pé a floresta e garantir que imagens como essa dêem lugar ao verde da Amazônia. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos então aqui ao nosso mapa. Olha só, Manaus, nós temos pancadas de chuva. Em Aracaju, as chuvas são isoladas. Em Cuiabá, chove ao longo do dia. Em Belo Horizonte, o céu está parcialmente nublado. E em Florianópolis, pode chover a qualquer momento. Agora vamos às temperaturas. Olha só, Teresina, mínima de 23, máxima de 34 graus. Brasília, mínima de 17, máxima de 28 graus. E em Salvador, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Conferir tudo de pertinho, imaginar como seria sentar naquela cadeira, exter nada menos que o presidente da República. Em visita ao Palácio do Planalto, alunos do ensino fundamental tiveram aula sobre cidadania. E ali, nos bastidores do poder, os pequenos estudantes fizeram planos para quando forem eles, os grandes homens. Antes do passeio começar, um lanche caprichado e uma aula sobre cidadania. Aprender a ter bons amigos, né? A ser educado, a ser trabalhador, a ser estudioso, né? O evento foi batizado de visita temática, participação para a cidadania. A visita seguiu por túneis e corredores do anexo, até chegar ao Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, onde fica o gabinete do presidente do Brasil. Tudo é novidade. Achei que fosse só uma sala com o presidente dentro, nada mais, mas eu vi aqui muito mais. O Palácio do Planalto foi um dos primeiros edifícios construídos em Brasília. A obra, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A história saiu da sala de aula e foi contada em cada parada da visita guiada. Sai tudo aquilo do livro e eles venciam aqui na prática. E o passeio por dentro do Palácio do Planalto terminou aqui, onde as crianças puderem imaginar o que fariam se fizessem parte dessa galeria de presidentes. Faria mais postos de saúde, porque tem muitas pessoas que ficam muito tempo lá esperando nas filas. As crianças podiam cortar os eletrônicos, porque elas estão muito viciadas. E é isso aí. Bem, uma última notícia. O presidente Jair Bolsonaro recebeu agora no Palácio do Planalto jornalistas brasileiros para um café da manhã. Esses encontros já se tornaram uma rotina desde que ele assumiu o governo. É uma ocasião para que o presidente tenha uma conversa descontraída com a imprensa e que ele fala sobre diversos assuntos e também responde a perguntas. Participaram do café da manhã ministros do núcleo do governo, como Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. E aqui pela EBC, pela primeira vez, participou hoje, nesta quinta-feira, o presidente da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, Alexandre Graziani. É isso. O Brasil no Dia fica por aqui. A gente volta amanhã. Uma ótima quinta. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti